O cookie sardinha é uma eca. E logo acabamos tendo que comer todo o estoque de sardinhas que ninguém mais queria. Torradas, fritas, fervidas, secas, caramelizadas e espremidas. A vida se tornou sem graça, sem gosto. Mas quando tudo parecia estar perdido, eu ergui a cabeça e reacendi a esperança. Meu nome é Fleet Lockwood. E eu estava prestes a inventar uma máquina que transformava água em comida. Steve, meu melhor amigo e fiel escudeiro. Steve. Você vai me ajudar? Diz aí, na lata. Lata. Então tá falado. Botão apertado. Memória ativada. Projeto genial. Iniciar a nanomutação. Matriz da radiação, ok. Computador ligado. Design maneiríssimo completado. Introduzir a pausa pro café. Conectando a força. Iniciando a conversão de água em comida. Hidratando a matriz de proteína. Calibrando o painel de sabores. Ajustando o cuspidor de rango. Carregando o vozerão da máquina. Cheese Booker. Todo mundo vai adorar essa coisa. Carregando o vozerão da máquina. Carregando o vozerão da máquina. Frit. Foi lá, pai. Steve, continua trabalhando. Escaneando a mão. Conectando. Esse cara é muito esquisito. Reinergizando a unidade de força. Caramba. Até mais, pai. Flint. Já não está na hora de parar com essa coisa de inventor e arranjar um emprego? Não, por quê? É que... Essas suas engenhocas tecnológicas acabam em desastre. É, os ratássaros. Eles fugiram e procriaram numa velocidade absurda. Mas eu tenho um jeito e me livrei deles. Flint, se pinche de morto. Flint. Não adianta jogar a rede. Onde não há peixe. O quê? Vem trabalhar comigo em tempo integral. Uma loja de pesca? Ai, pai, não. Lá você tem um futuro. Por favor, eu que estou perto agora. Eu só preciso de uma conexão com a usina de força para ter mais energia. E aí ela vai funcionar. E aí o senhor vai poder vender comida na loja. E ninguém mais vai ser obrigado a comer sardinha. Vai ser um negócio bom pra caramba. Desculpe, filho. Pai. Chega de invenções. Pai, eu sei que eu consigo. A mamãe também sabia. A mamãe tinha morrido há quase dez anos. E meu pai ainda não me entendia como ela. Pai, eu não... Venha. Vamos abrir a loja. Loja de pesca do Tim e filho. Não é legal? Cuidado, bebê Brent. Sardinhas bebê Brent. Um produto de boca da maré. Como prefeito, eu acho que está na hora desta cidade parar de enlatar sardinhas e olhar para o futuro. É o turismo da sardinha. Foi por isso que sem consultar ninguém, eu gastei todo o orçamento da cidade com aquilo que está sob esta lona. E que eu vou revelar hoje a vocês ao meio-dia. Com a participação ao vivo do bebê Brent em pessoa. E aí, como é que é, rapaziada? Oi. É o bebê Brent. Tá fazendo o quê? Empilhando as latinhas com a minha carinha de bebê. Oh, oh. Pura. E aí? Quem vai querer me ver cortar a fita na inauguração do prefeito? Eu vou usar isso aqui, ó. Pra ajudar a salvar a cidade. Uh, animal. Falou, galera.